O senhor gosta de feijão com arroz ou arroz com feijão? Ué! Qual é a diferença? Pois é, o seu Alaíra é tão chato, se você servir pra ele arroz com feijão, ele reclama que ele só gosta de feijão com arroz. Já viu uma coisa dessa? Ai, Lelé, para de implicar com o seu Alaíra. Implicar, ele é uma pessoa insuportável e desagradável, chata. Opa, opa, opa! Tá falando mal da tia Alaíra, hein, santanado? Eu estava aqui elogiando como o senhor é uma pessoa precavida, uma pessoa amável, é uma pessoa tão preocupada que já está juntando as flores pro papo caixão. Acho tão bonito isso, a pessoa. Não, 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 não. Não são lindas? Comprei a dona Clotilde. Ah, dona Clotilde? É, é, sabe, Alaíra, o Leleco falou que você é a pessoa mais chata que ele conhece. É totoca, 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 mas na hora dá uma fofoca, lembra direitinho que tem que falar, não é? Bobagem! A gente sabe que o Leleco é brincalhão. O que vale é levar a vida num bom humor, é ou não é? É ou não é? Esse é o senhor Alaíra que a gente conhece? Não é? Pode, né, rap? Shirley, um homem apaixonado não quer guerra com ninguém. Eu agora vou ver a minha namorada. A sua namorada é a Simone? Não, não. A minha namorada é a Clotilde, nossa vizinha. Hoje nós vamos ao cinema. Olha! Ah, então o senhor quer que eu proponcie uma bacia pro senhor? Não entendi. Uma bacia pra que seria? Porque a dona Clotilde come horrores, né? Vai querer comer pipoca ali só na base da baciada mesmo. Você é muito engraçado, Leleco. Ai, meu Deus. Bom, gente, fiquem bem que eu vou em... Você tá comendo arroz com feijão? Meu Deus, se me livre, não sei como vocês aguentam. Falei, patrão! Muito apaixonado, né, rapaz? Olha, eu vou falar uma coisa. A Clotilde, ela teve muita sorte de encontrar esse homem romântico que é o Alaíra. São poucos no mundo. Ah, isso é verdade, dona Rosinha, isso é mesmo. A gente não vê mais homens românticos assim, né? Nenão Leleco. Sentiu que jogou uma pedra aqui em mim, hein? Tu sentiu que jogou a parada de uma pedra aqui? Nenão Leleco. Não entendi agora. Tô completamente perdido em posicionamento aqui. Vou indo pra cá. Deixa eu te falar uma coisa. Como assim Nenão Leleco? Tá dizendo que eu não sou romântico? É, você é romântico? Pelo amor de Deus, Gilson e Dona Glorinha. Fala pra ela se eu sou romântico ou não sou. Não podem falar porque são figurações, senão dá um problema tremendo. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. E vou fazer aqui perto de todo mundo, que é pra todo mundo ver que você não... Tu vai fazer aí porque a direção te marcou aqui. Não é. Não é porque eu quero que todo mundo ouça. Quando foi que você me levou ao cinema, Leleco? Quando? Quando? Vai se meter com a tua vida. Se mexe com a coisa que você não tinha nem falo aqui agora. Tá? Eu ainda não levei. Ainda não levei porque ainda não teve um filme à sua altura que eu tenha que levar você pro cinema. Mas eu vou te levar pra ver um filme do Leandro Rassum. Sucesso do Bilheteria. Garota Arrebenta. Agora eu vou te perguntar. Quando foi que você me levou pra jantar fora? Quer jantar fora? Vamos colocar a mesa ali no quintal e a gente janta fora. Leleco, olha aqui. Oi. Vou falar uma coisa. Quem ama, cuida. Dona Rosinha, acontece uma coisa que é o seguinte. Agora falando sério aqui pra vocês, pra toda a família. Presta atenção. A senhora não fala, não presta atenção danada. Presta atenção. A gente já namora. Não precisa mais ficar fazendo essas coisinhas, não. Ah, eu vou falar uma coisa aqui pra Shirley. Imagina se o ex-namorado meu inventasse de não me levar pra jantar fora. Sabe o que eu faria, Leleco? Não, senhora. A sobremesa eu já comia com o outro. Tá certo. A senhora está certíssima. Isso. Não é porque a gente já namora que você não vai me levar pra jantar. Tadinha, gente. Eu falei alguma besteira? E quando é que você não fala, Leleco? Vou dobrar devagarzinho aqui. Respira. Tá sentindo alguma coisa? Ótimo. Maravilha. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tranquilo? Tudo bom? Tudo bem? Como é que estamos aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Leleco? Oi. Você já conhece o Ricardo? Ele é maravilhoso. Tem umas mãos incríveis. Sim, sim. Já conheci o Ricardo. Tudo bom? Não sei porque eu fiz isso. Desculpa. Ricardo, inclusive eu queria dizer mais dez minutinhos aqui. Já tá bom. Pode ir embora, meter o pé. Tá, queridão? A sessão leva uma hora. A gente acabou de começar, né, Rosinha? Queridão, queridão, queridão. Deixa eu te falar uma coisa. Leva uma hora no Canadá, né? Aqui nós estamos no Brasil. Tem o fuso horário e tudo mais. Já acabou. Aliás, se você quiser pode ir. Eu peço o aplicativo aqui pra você, o carro. Não, não. Eu tenho estrela boa, eu sou 2.2 no aplicativo. Não, não precisa, não precisa. Não, eu vou me despedir da Shirley. Não adianta querer se despedir da Shirley porque a Shirley, ela não está. A Shirley, ela foi no mercado. Foi no mercado. Ah, no mercado. Exato, ela não tá. Então, sem problema. Eu aguardo ela aqui na varanda. Não vai aguardar, coisinha. Não vai. Coisa interessante, né? Não vai dar pra você aguardar porque a Shirley, ela demora muito no mercado. Porque ela, por exemplo, vai comprar um quilo de feijão. Ela pega grão por grão pra olhar se tá bom. Ela demora demais. É melhor ela sair indo mesmo. Vai, sai. O que é, queridão? É que eu queria convidar a Shirley pra jantar esse final de semana. Ah, queridão. Ah, bacana. Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Por que você não vai com a tua namorada? Pois é. Eu acabei de me separar. Inclusive, eu tenho que confessar um negócio pra vocês, viu? Depois que eu cheguei aqui, eu tive a certeza de uma coisa, viu? Certeza de quê? Que eu ainda sou muito apaixonado na Shirley. Ei! Ah, eu não tô... Levanta, levanta, levanta que você tá bem. Levanta, eu não tô me sentindo bem. O que você tá acontecendo? Ai, meu Deus, eu não tô bem. Eu não tô bem. Leleco. Ai, tá piorou, piorou minhas suas aulas. Leleco? O que é que você tá vendo, Leleco? O que houve, Ricardo? O que houve? Leleco tá passando mal aqui. Leleco, o que houve? Leleco, o que houve, Leleco? O que houve, Leleco? Isso é mentira dele. Eu amo a Vicentina. Olha, Leleco, eu vou ser sincera com você. Tá muito difícil pro seu lado. É como você querer jogar bola contra o Messi. É como você querer disputar uma corrida de automóvel com Lewis Hamilton. Entendeu? Dona Rosinha. Você vai vir aqui pra me ajudar mesmo? Não parece. Isso é que eu tô sofrendo, viu? Ah, eu sei, Leleco. Por isso que eu vim aqui. Nossa, ela não esperou nem o corpo esfriar. Já tá querendo me dar uns pega. Ô, Dona Rosinha, vou te falar um negócio. Não é nada disso. Aliás, eu nem posso. Tô naqueles dias. E o Wesley? Leleco, olha só. É verdade. Meu Deus. É, quando eu tô naqueles dias dá vontade de comer doce. Dá vontade de comer doce. Leleco, olha só. Eu vim aqui pra ajudar você a virar esse jogo. Ganhar essa parada. Eu não tenho como virar esse jogo. É muito difícil. O cara é todo... Aí, ó, de novo. Eu penso nele e me dá um... Não sei o que acontece. Ele é muito sarado. Leleco, se você gosta da Shirley... Eu gosto. Você tem que demonstrar. Ah, você não pode ficar fazendo ceninhas ridículas. De ciúme. Mas como é que eu vou demonstrar, Dona Rosinha? Faça como o seu, Alaí. Meu Deus. Ah, seja um homem romântico. Se ele consegue, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Não sei. Vou ter que ir na farmácia comprar aquelas pilulazinhas que ele compra. Ah, filzinha, né? É, não sei. Não, Leleco, faz isso. Eu garanto que a Shirley vai voltar pra você. Eu só tenho razão, Fabi. Eu só tenho razão. Eu vou fazer isso aí. É. Eu vou me transformar em nome romântico. Vou fazer igual ao seu Alaí. Boa pedida. Vocês são adolescentes, mas são de outro milênio. Vocês são da época em que vocês estudavam os dinossauros com eles vivos ainda. Acho bonito, acho bonito mesmo. Leleco, não precisa gritar, não. A gente tava aqui vendo o seu Machadinho, que já tá há dois dias dentro desse escritório e não sai. A gente tá preocupado. Ele não sai de lá nem pra ver a noiva. É, e desse jeito, ela vai acabar arranjando o outro. E do jeito que ele é, ele nem vai perceber. Não vai. É verdade. Que susto! É a tia Laíra. Oi, filha calma. Meu Deus do céu! Tá todo mundo vendo? Tá aqui mesmo essa imagem? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? É que é aniversário da dona Vicentina. Ele deve tá armando alguma coisa pra mãe dele. Ah, falando em dona Vicentina. Você entregou o lixedo do cardápio pro seu Antônio da padaria? Meu amor, eu fiz muito mais do que isso, tá legal? Ih, lá vem. Fez o que, Leleco? Besteira. Lógico que é besteira. Tá todo mundo vendo mesmo aqui, porque às vezes... Ele tá meio destacadinho, às vezes eu acho que é só... Se não tiver aqui, vai pra luz. Vai pra luz. Ó, o que que eu fiz? Cês vão comer um menu especial. Aí eu gostei. Não vai ser aquela batata cozida sem sal, aquela coisa meia boca, não. Em vez daquele arroz integral, que é aquele murunucro, que não tem gosto de dar pra estar mastigando papel, não teremos. Com aquelas folhinhas tudo meio de jamuxa, com pouco tempero, caprichada no vinagre, que dá aquele azedume, não teremos. Aquele frango com gosto de poleiro, também não teremos, entendeu? E aí vai ser um menu especial, vocês vão poder comer de tudo, aquela coisa maravilhosa. Eita! Você tá doido? Você tá maluco? A glicose? Vai! Você tá doido, maluco? Você sabe que os moradores não podem sair da dieta! Gente, pelo amor de Deus, olha a idade, que merda da galera! Shirley, a dieta pode sair da gente! Pelo menos uma vezinha, né? É, é, é. É verdade! Ai, cara! O Machadinho saiu! Ai, que bom, senhor Machadinho, que bom que o senhor saiu! Fica feliz! Saiu, saiu, eu fiz um trabalho hercúleo! Ai, não, né? O quê? Não, né? Pô, mas no escritório! Demorou tanto pra sair e foi fazer no escritório, não pudesse segurar cinco minutos pra fazer isso no banheiro! Eu não vou limpar, já estou avisando desde agora! Não, estou pago para isso, para limpar seu trabalho hercúleo! Beleco! O que é que foi, senhor? Melhora seu vocabulário! Hercúleo quer dizer um trabalho grandioso, monumental! É, é, é! Piorou! Agora mesmo que eu não vou! Cara, eu sou dramaturgo! Ai, que sustento! Você é dramaturgo! Ah, e eu debochando! Eu sou dramaturgo! Você é dramaturgo! Eu descobri que eu sou dramaturgo! Você descobriu agora que é dramaturgo? Mas olha, cara, a ciência tá evoluída, né? Isso hoje em dia tem cura, a gente procura um especialista, entendeu? Aí a gente vai no médico, a ciência vai tratar de... Não precisa entrar em desespero agora! Leleco! Tua mãe teve a mesma coisa? Ela quando faleceu foi de dramaturgo também? Leleco! O que é que foi? Dramaturgo é quem escreve pra teatro! É! Não, eu sabia! Só que eu fiz! Eu queria falar pra vocês! Acabei de escrever uma peça de teatro! Ai, que massa! Homenageando a mamãe! Uau! Querem saber o nome? Não! Ah, quero! Quero sim! Quero, quero sim! Imagina! Qual será o nome? Qual será o nome? É da sua mãe? É da minha mãe! Caça Fantasma! Não! Não tem nada a ver! É sobre a história da construção dessa casa! Ah, então vai ser o musical, seu Machadinho! O Fantasma da Obra! Eu acho que eu vou dar o texto da Família Paraíso pro Machadinho escrever que tá dando essas piadas muito ruim pra gente aqui! Ri, Brasil! Gente, escuta! E o nome vai ser Vicentina! A Heroína do Brasil! Uau! 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 Olha! Machadinho! Vou falar uma coisa pra você! Se a sua mãe estivesse aqui entre nós... Não tá, não! Ela ficaria orgulhosa de você! É verdade! Mas ela tá orgulhosa porque eu tava com ela hoje de manhã! Ai, meu Deus! Ela falou que achou ótima, falou que tá tudo certo! Ah, tá! Ô, seu Machadinho, só uma pergunta! O que você tá pensando em fazer com essa peça? Eu vou mandar esse espetáculo pro aniversário de uma mãe! Ah, é? Ah, que legal! Ah, senhor, já até contatei o elenco! Ah! E quem são? Papel da minha mãe, né? Eu chamei aquela atriz, é... Pena Namor de Negro! Oh! Dona Fernanda! Dona Fernanda! Maracinhosa! Seu que ter ganho, eu acho que uma pena não ganhou! Meu pai, Machadão, eu vou chamar Tony Ramos! Ah, meu Deus! Olha a surpresinha, ó! Eu adoro Tony Ramos! Legal! Agora, pra interpretar o meu papel, eu chamei alguém bem parecido comigo! Quem, seu Machadinho? Quem? Kawaheimonde! Ei! Eu gosto, eu gosto da autoestima lá em cima, né? Deixa eu te falar, Fernanda Montenegro, eu acho complicado conseguir, porque tá com muito projeto, né? O Tony Ramos não vão liberar, por motivo não vão liberar, que também tá com muitos projetos. O Cauã Remo, eu acho que vocês têm, eu, assim, olhando aqui, ó... Mas, Juden, ele saindo da praia, senhor! Não, 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 ele não precisa tá... Saindo da praia! Bota, volta correndo de novo! Não! Deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa... Calvão! Não! Calvão! 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 Calvão Remo! Calvão Remo! Calvão Remo! Meu Deus! Olha aqui! Por que que essa piada só veio agora, né? Só lembrou agora de botar esse caco! Você que criou, eu que vou roubar! Leleco! Oi, minha princesa! Leleco! Fala! Eu quero saber, eu tô preocupada com o preparativo de jantar de aniversário da Dona Vicentina! Olha, meu amor, fica tranquila, você é diretora administrativa disso aqui tudo, você não pode assumir tantos cargos, deixa que eu cuide dessa fase pra você, já resolvi tudo! Não, mas eu quero saber o que que vai ter no jantar! Vai ser o buffet Leleco! Ah, Leleco! O buffet do Leleco, exatamente! Olha, vai ser uma explosão de sabores na boca deles! Então, o que vai acontecer? Vai ter legumes, verduras e uma leve proteína! Tá bom, Leleco, não explodiram minha paciência, tá tudo bem! Tá tranquila! Oi, amigos, vizinhos, tudo bem? Eu queria saber com o andamento aí da festa de aniversário da mãe do Machadinho, se bem que eu acho uma loucura isso, né? Festa de aniversário pra uma pessoa que já morreu, gente! Isso é muito sem noção! É, sem noção é ficar falando sem parar, né? Ah, vocês não sabem quem tá fazendo aniversário hoje, gente! A Ponte Rio Niterói, gente! Aquela mesmo! Gastaram milhões de sacos de cimento pra fazer, sabe? E tem gente que até hoje acha que a Ponte Rio Niterói liga Rio Niterói! Dona Clotilde, vamos mudar de assunto? Não, não vai mudar de assunto, é pra parar de falar mesmo! Tá bom, tá bom, vamos mudar de assunto então! Que horas que vai chegar o leitão apururuca que o Leleco encomendou? Leitão apururuca? Que leitão é esse, Leleco? É, foi, foi! Ele me contou, ele me contou! Ele falou que o Leleco encomendou um leitão apururuca pro jantar, ué? Do aniversário! Fala, gente! Calma, gente! Calma, gente! Olha, a Shirley não é ruim! A Shirley é uma pessoa boa! A Shirley tá fazendo isso pro bem de vocês! Tá entendendo? Vocês não podem sair da rotina da dieta! Não, tá certo! Shirley, concordo com você! A gente não sai da rotina! É só você trocar o mingau pelo leitão apururuca que a gente mantém a rotina! É isso mesmo! Gente, mas o leitão apururuca é muito calórico! Tem muita gordura! É só um pedacinho, Shirley! Roberto Carlos uma vez me disse, Rausito, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda! Rausito! Shirley, Shirley, olha só! Uma vez na vida a gente tem direito a comer uma coisa gostosa! A Rosinha tem razão! É só tirar o mingau! A gente não vive só de sopa! Não, não é? Tira! Tira sopa! Tira sopa! Tira sopa! Mas eu tô... Não! Ei! Ei, ei, ei! Tá bom! A Shirley vai deixar mais um pedacinho só pra cada um, combinado? Tá, tá bom! Que na primeira fileira a sua vida vai passar diante de seus olhos! Eu vou estrear como dramaturga! Eu tô emocionada, gente! Eu tô muito emocionada! Ai, gente, calma! Calma que vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Ai, seu Machadinho! Olha, espero que o senhor goste, tá? A gente fez isso com muito amor pro senhor! Primeiro sinal! Primeiro sinal! Não, seu Machadinho, você é o porco leitão! É! Porque ele tá dizendo que também tá feliz! Que ele também tá gostando! Tá bom! Que tá feliz! Começa! Não, não, não! Gente, não pode ficar gritando, começa, começa! Isso é feio! É falta de educação! Só em peça infantil que você faz isso! Tá bom! É falta de educação! Ô, Machadinho! Oi! O que que é, hein? É drama? É drama tradicional? É um drama épico? É uma comédia? Uma comédia stand-up? É uma comédia ligeira? É musical? Começa! 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 Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite! Sejam bem-vindos ao Centro Cultural Vicentina Machado! Pedimos aos senhores da plateia que não podem filmar nem fotografar o espetáculo sem autorização prévia da produção ou deixar pingar um dinheirinho pix na mão do Leleco no final do espetáculo! Então, por favor, fiquem agora com a história dessa mulher que o Brasil nunca ouviu falar mas que ela é, dona Vicentina, a heroína do Brasil! Ai, ai! Merda! Linda! 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 Menos, Clô! Senta! Eu sou o Machadão! É papai! O marido de Vicentina, a heroína do Brasil! Eu sou o homem mais feliz do mundo! Eu vou fazer você ficar mais feliz ainda, mozão! Bacana, Clô! Agora senta! Mas onde está a Vicentina? Onde está essa mulher radiante? A flor mais perfumada do meu jardim? Onde está? Vicentina! 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 Eu estou aqui, querido! Ô, ô, ô! Parou! Querido! Parou! Eu estou aqui! Parou, 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 parou! O que aconteceu aqui? Não, senhora! É que a dona Rosinha está com medo do porco! Então ela falou que não ia sair do quarto! Eu sei, mas tudo tem limite! Da Fernanda Montenegro para a Rosinha, deu para engolir! Agora, da Rosinha para isso, fica puxada a coisa! Eu sei, senhora Lair, mas ela está com medo! Ela não quer fazer isso, senhora Lair! Mas que bobagem! Um porco não vai fazer mal para ninguém! Não é nem um porco, é um leitão, gente! Mas é trauma! As pessoas às vezes ficam com medo! Gente! E esse porco selvagem lá fora? Ah... Ele destruiu minha bolsa caríssima, Majotinho! Ainda! É o porco que o Leleco comprou enganado! Por que o seu Rosinho está vestido de velha? Amor, senta aqui! Senta aqui, por favor! Ele está interpretando a mamãe! Ele está mandando muito bem! É um ótimo ator! Está incrível! É uma personagem de muita profundidade! Machadinho, atualmente a profundidade da tua mãe é sete palmas da terra! Põe isso na tua cabeça! Ah, Manu! Daqui a pouco vai ter eu também! Eu vou aparecer como personagem! E quem vai fazer teu papel? Não vou dar spoiler! Vamos retornar! Machadinho, meu filho! Oi! Meu grande filho, meu filho querido! Aonde você está? Sim! Eu sou a mãe mais feliz do mundo! Mamãe! Mamãe! Ai, eu estou muito feliz de estar aqui com a senhora, mamãe! Papai! Papai! Ai, que coisa mais linda! Papai era dos Beatles! Eu não sabia! Ai! George Harris, será papai? Ai, eu estou muito feliz de estar aqui! Mamãe! 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 Onde é que está? Onde é que está a minha noiva? Será que ela sumiu junto com a minha carteira? Ei, George! Machadinho, você vai deixar ele me ofender desse jeito? Eu não escrevi nada disso não, mas ele é um ator tão bom que eu vou deixar ele ver! Olha, que legal! Meu filho! Meu filho! Vem aqui, meu varão! E me dê um abraço aí, mamãe! Parou a peça! Parou a peça! Onde que houve? Venha, meu varão! Não vou! Não vai! Ai! A gente passa no horário que a criança está assistindo! Ele já falou um negócio de física e de role, agora é um negócio de varão, não tem mais sentido! Ah! Eu não quero fazer... Mas tem que acabar! Alô, alô! Fuliões da antiga Grécia! Opa! Oi! Vocês vão ter um baile que eu vou te falar... Caramba! Vai ser aquele baile, hein? Vai ter uma banda maravilhosa aqui no nosso baile da Dona Vicentina! Contratei! Vai ser aquela banda incrível! Então vai ser aquela sonzeira! Olha, tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar, viu? Vai ser muito bom! São os Beatles! Eu sabia que eles vinham tocar no Brasil! Eu preciso conhecer o John Lennon! Ah, vai ser fácil! Porque a Dona Vicentina é vizinha dele lá em cima, eu peço pra te apresentar! Não tem problema, não! Pera, pera, pera! Será que uma mãe vai gostar do som dessa banda? O quê? Tua mãe vai remexer o esqueleto, né? Rapaz, eu sei que ela... E que banda é essa, Leleto? É a banda que o amigo meu, Azevedo, conseguiu, maravilhosa! Azevedo? O Azevedo, meu amigo! Aquele seu amigo trambiqueiro? Gente, para de falar isso do Azevedo! Que isso! Azevedo é uma pessoa incrível! Inclusive, eu já até paguei a banda, hein? Já fiz a transferência! Mas eu aposto que ele gastou o dinheiro da decoração! Por que tu pensa que está chalando, hein? Para falar algo dessa para mim? Gastei sim, paguei lá! Você não deveria ter feito isso, porque a Shirley não vai aprovar esse gasto! A Shirley não vai aprovar! O Azevedo é um cara incrível! Um ser humano maravilhoso, rapaz! Está tudo resolvido! Não vai dar nada errado aqui, não! Ó! Telefone tocando aqui! Obrigado, querido, por tocar o telefone! O rapaz ali do som é que toca! Aí, ó! Coincidências da vida! Azevedo me ligando! Fala, Zezeva! Como é que você... Me indica uma coisa dessa! Tu tá brincando com... É? Mas como é que tu me apronta uma dessa aqui, que eu estou com todo mundo aqui na sala? Tá tudo bem, Leleco? Tá tudo ótimo! Tudo 100% aqui! Mas e aí? Como é que resolve essa parada aí? É... Mas aí eu vou... Eu vou ter que explicar pra eles essa parada aqui e ficar chato a beça, viu, rapaz? Eu não sei como é que eu vou conduzir essa história aqui! É, Leleco! Eu tô ficando preocupado já! Ele tá começando a comer foguinha! Não precisa ficar preocupado, não! Eu tô resolvendo a parada aqui! Deixa comigo, assim... Ô, Azevedo! Pelo amor de Deus, rapaz! Como é que tu me deixa na mão de uma hora densa, rapaz? O que que eu faço? Ah, você tem uma solução? Mas qual seria a solução? Tá... O que será que ele tá falando? Às vezes é difícil de te entender um pouco, mas... Tá bom, eu vou oferecer... Não sei se eles vão aceitar, não, mas eu vou oferecer eles aqui, tá bom? E a gente se fala depois! Tô, mas tem que engrossar comigo! Vai você, tá? Até logo! Tchau! Leleco! Leleco! O que que você tá falando? Que solução é essa, hein? Não, Machadinho! Antes da gente saber a solução, temos que saber qual o problema, Leleco! É! Gente, vocês tão fazendo a tempestade num copo de requeijão, pelo amor de Deus! O que acontece é o seguinte, a banda não vai poder se apresentar que ela está indisponível no momento! Ela tá com outro compromisso! Que compromisso é esse que a banda tem? Compromisso com a justiça, gente! Por favor! Justiça! Eles tão aonde, Leleco? Tão presos na cadeia, no presídio... Então você contratou uma banda que não pode fazer o show? Estão presos? Não é isso! Aí que vem a solução brilhante! Eu achei brilhante a solução que meu amigo Zezé Vedo, ele resolveu, né? Que solução é essa? É o negócio seguinte, né? Todo sábado é dia de visita no presídio. A gente vai lá à tarde, né? Porque vocês não podem dormir muito tarde também, porque vocês tomam uma sopa às seis. Então, o que acontece? A gente chega lá umas duas da tarde, que pra vocês já é final de tarde, e aí eles tocam lá dentro do presídio pra vocês durante o banho de sol. Olha que maravilha, gente! Leleco! Vai ter uma visitante lá... Você tá louco? Que isso? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha? Ou o contrário? A montanha vem até Maomé? Se Maomé não vai até a montanha? Você quer saber? Eu não vou pra montanha nenhuma, Maomé que vai sozinho! Olha aqui, Leleco! Eu tô te falando da verdade! Você tá muito louco! Gente! Gente! Eu... Eu tô ouvindo essa gritaria lá de fora! O que que tá acontecendo? O time! Que coisa feia! Você quer saber? Por capítulos? Ou prefere o resumão? Tá, Dona Rosinha, fala logo, o que que tá acontecendo? O Leleco contratou uma banda pra festa de carnaval. Como é que é, Leleco? Você sabe que não pode ter banda de carnaval aqui dentro? Quando eu penso que você não vai ser responsável, você me surpreende! Fica tranquila, meu amor. Não vai mais ter banda nenhuma aqui. Ai! Vai! Eu fiquei nervosa à toa! Não vai ter banda? Tudo certo, é. Mas ele já pagou a banda adiantado. É isso. Boca de caçapa, hein? Pelo visto, não é só o olho que é grande não. A língua não cabe na boca, fofoqueiro! Que isso? Como é que ele, Leleco? Você pagou uma banda que não vem? E vai piorar a história, meu Chile! Gente, se acertar um cogumelo, cresce! Vai piorar a história, Chile! Vai piorar! Sabe por que que a banda não vem? Por quê? Porque ela está presa! Não, Rosinha, eu não tô entendendo esse ataque da senhora. É. Esse nervoso à toa da senhora. Eles estão presos no trânsito, mas daqui a pouco chega. Eles não estão presos no trânsito. Não? Eles estão presos na penitenciária. O que é um absurdo! A mamãe mesmo, depois de morta, envolvida com bandidos de alta pericolidade. Agui! Calma. Calma, seu machadinho. Tá fazendo ela de ventríloco, gente. Muito bom! Já que a banda não vem de poder ter esse show deles de ventríloco. Muito bom! Não chora não, seu machadinho. Não chora não. Seu machadinho tá nervoso. Vem cá, tem mais alguma coisa ou é só isso, Leleto? É só isso mesmo, tá tudo certo. Aguarde que vem mais. O que é isso? Fica quietinho, fica quietinho. Olha lá a caminhada. Sereia. Olha aqui, Leleto. Ou você devolve o dinheiro, ou eu vou ter que descontar do seu salário. Olha, numa boa, numa boa. Olha só como é que eu tô. Eu tô encurralado. Eu tô encurralado. Vocês estão me pressionando. Pois é, meu netinho. Aqui. Aqui, Espinha. Hoje vai ter um baile de carnaval aqui na casa. E você tá sendo convidado, viu? Baile de carnaval, seu Joca? Que beleza, hein? Mas não vou poder ir, não. Ai, que peninha, meu Deus. Tô aqui na concentração. Amanhã eu tenho jogo. Então, vai afastar dois, né? Você que vai jogá-lo no Corinthians e aniversariante que tá morta, né? Tá morta, vô? Tá bom. Aproveita aí por mim, tá? Beijo, fica com Deus. Um abraço, meu filho. Ó, faz um golzinho lá pro seu avô, meu Deus. Não, 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 não. O Leleco dessa vez passou dos limites. É o Leleco, né? Quando é que ele não passa do limite? Ah, eu sei que os moradores aqui da casa vão ficar chateados comigo. Mas fazer o quê, seu Machadinho? Chine, por favor, faz a pista, Chine, nem que seja sem som. Não tem como, seu Machadinho, não tem dinheiro pra comprar bolo docinho, pra gente ornamentar a casa. Por favor, Chine, todo mundo vai ficar muito chateado se você não fizer um baile, a gente quer sambar. Seu Machadinho, para. Você já é um homem crescido. Tá. Engola o choro. Tá. Olha pra mim. Sua mãe já morreu faz tempo. Senta. Eu, hein. Leleco? Olá, Jojoca. Tudo bem? Leleco, meu filho. Você tá triste? Eu não gosto de fazer mal a ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa que eu prego bem, né? E eu sou o Machadinho. Seu Machadinho tá chateado comigo, a beça, por causa da situação do baile da mãe dele. E a Shirley? Nem quero falar. A Shirley? Olha, eu não tenho nem onde dormir, senhora Joca. Aliás, só teria um cantinho lá na sua horta pra eu me encostar essa noite. A Shirley? Ela expulsou você? Ela... A minha vida... Olha, a minha vida tá, ó... Eu tenho uma notícia boa pra você. Ai, eu tô precisando, porque a minha vida ultimamente notícia boa tá ausente. Aqui. E eu falei com o meu netinho sobre aquele golpe que você levou dessa banda aí, meu Deus. Só tem fofoqueiro nessa casa, pessoal. Aqui tem tudo boca de madeira. Eu vou te falar um negócio, hein? Você quer ou não quer ouvir o que eu tenho pra dizer pra você? Não, eu vou ter que ouvir. Tá no texto que eu escuto o que o senhor fala. Eu não consigo ouvir. O meu netinho me disse que ele tem um amigo que é músico. E esse músico se ofereceu pra vir aqui na casa animar o baile pra nós, ué. E de graça... De graça eu não quero. De graça... Sinceramente, vai por mim. Quando oferece de graça é porque a banda é ruim. Não, é gente ruim começando, pessoal desafina. De graça não vale a pena. É melhor a gente pegar um karaokê, botar seu Alaí cantando uns bolera aqui. Calma! Calma! O nome desse amigo dele é Carlinhos Potência! Para! Estou todo arrepiado. Carlinhos Potência é um dos maiores puxadores de samba desse país, pelo amor de Deus! Meu Deus, que ideia maravilhosa que eu tive, gente! Só eu mesmo pra conseguir essas coisas! Cara, eu sou um gênio! Mamãe, eu tô muito chateada que não vai ter mais a sua festa. Ah, é? Então eu quero aproveitar, dona Vicentina, que tá só a gente aqui. Quero falar com a senhora que a ideia da festa foi minha, tá? É, mas a ideia de cancelar foi dela também, mamãe. Olha, eu não quero ter problema com a senhora, eu não quero que a senhora venha me assombrar porque eu tenho medo, mas eu tive que cancelar a festa. Sabe por quê, dona Vicentina? Porque a gente não tem dinheiro! Mas acontece que fica todo mundo muito chateado, porque todo mundo queria festa, todo mundo queria se divertir! Dona Vicentina, eu vou falar outra coisa pra senhora. Não venha puxar meu pé, que eu fico apavorada! A senhora sabe disso! E vou falar outra coisa, a senhora não fica chateada comigo, não? A senhora mimou demais do seu machadinho! Mimou nada! Qual o problema de tomar mamadeira até os 13 anos de idade? Dá licença, filho. Chile! Oi, sua Laí. Você tá de parabéns por ter cancelado o baile. Você tá virando uma ótima gestora. Vou receber um elogio só por ser ótima gestora. Aniversário da minha mãe! Machadinho! Leleco! Fala, Santoni! Quem é? Quem é o cantor que vem aqui no baile hoje? Peraí, gente! Pelo amor de Deus, eu coloquei lá no grupo da Família Paraíso. Quem vem aqui hoje é Carlinho Potência, grande puxador de samba, maravilhoso! Leleco! Você não gostou nada! Leleco, você convidou mais alguém pra esse baile? Não, só o pessoal da casa mesmo, que eu até já mandei no grupo pra eles lá. Engraçado que o pessoal do departamento de trânsito entrou em contato dizendo que vai fechar a rua pro baile. Não, gente, pelo amor de Deus, tudo na minha conta agora. Tô falando pra vocês aqui, ó. Tu acha que ia fazer uma besteira dessa, que eu coloquei aqui no... Fiz besteira. Leleco, você sempre fazendo besteira, Leleco! É, que eu confundi aqui, ó. Gente, eu coloquei no grupo da Família Paraíso, eu coloquei na família do Corinthians aqui. Ai, 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 ai. O que que tá acontecendo na nossa rua? Tá uma bagunça lá fora, uma loucura. Tá, tá a maior bagunça. Tá cheia de ambulante. É. Então, devido a segunda confusão que o Leleco fez hoje, o baile está cancelado. De novo! De novo! Peraí, peraí, gente. Peraí, eu já disse pra vocês nesse episódio. Eu trago o problema, mas eu apresento a solução. Deixa comigo que eu vou resolver isso. É. Tô me olhando o quê? Vocês tão me pressionando. Isso, Manu, vamos lá. É. Não, vai pegando. Manu, ouve a música. E o braço, dona Rosinha? Ah, o braço é o contrário da perna. Vai lá. Não, não, não. Dona Rosinha, não dá. Não adianta. Eu não levo jeito pra isso. Ah, mas que bobagem, Manu. Nada é impossível pra quem acredita nos seus sonhos. Pois é, dona Rosinha, mas eu não dou pra isso, dona Rosinha. Eu não sei. Manu, para com essa bobagem. Você sabe que quando eu comecei a desfilar, eu também sentia medo de passar vergonha por não saber dançar. Pois é, eu tenho esse medo, dona Rosinha. Mas, Manu, quando eu entrei na avenida e ouvi, assim, aquele repique da bateria, sabe? Alguma coisa mágica aconteceu. Você vai ver isso também, Manu. Eu posso imaginar? Você vai sentir. Olha aqui, Manu. Você tá vendo isso aqui? Essa aqui foi a fantasia que eu desfilei pela primeira vez. Meu Deus, dona Rosinha, que coisa mais linda. E com ela, eu vivi os momentos mais felizes da minha vida. Imagina. Agora, agora ela é sua, Manu. Minha? É. Ai, dona Rosinha. Obrigada. Olá, Neto, tudo bem? Desculpa atrapalhar você na concentração aí. Ele aleca o que tá falando. Sim, é, é, é. Não, eu sei que você pediu pro seu avô não passar o telefone pra mim, mas eu peguei e escondi o telefone dele. Bom, enfim. É o seguinte, apesar que você ligasse lá pro Carlinho Potência e dissesse a ele pra ele gravar um outro vídeo dizendo que não vai ter baile. Não. Não, o baile vai ter o baile, mas dizendo que ele não vem no baile. Não, ele vem no baile, mas que é pra ele dizer que não vai ter o baile no vídeo. No vídeo ele fala assim, ó, não vai ter baile. Eu não vou mais. Não, mas o baile vai ter. E ele vai vir no baile. Mas a gente precisa que ele venha no baile. Entendeu? Eu tô usando esse português correto aqui, que é um português, né? Vai Vim. Vai Vim é um português muito bonito. Tá. Então tá. É porque... É porque não pode vir... Não. O baile aqui vai ter. O pessoal da casa vem. Por que que eu tô te pedindo isso? É porque eu, sem querer, convidei a torcida do Corinthians pra vir aqui. Tá? Você quebra esse cara e fala com ele pra ele gravar o vídeo? Tá batendo na minha cara. É difícil entender as coisas. O Neto tem complicado, né? Mas você também dificulta. Era só explicar com clareza. Ai, olha. Se der errado, eu não quero saber. Olha, eu vou falar uma frase pra você que ainda não falei nesse episódio. Eu tô me sentindo muito... Pressionado! Pressionado. Obrigado, plateia. Pressionado. Pressionado. Um rei. No meio de uma gente tão modesta. Seu alaê. Ô, Joca. O senhor não veio pro baile não, senhor? Meu, eu prefiro não ir, né? Ué, o senhor não gosta de carnaval? Tá todo mundo se divertindo lá, meu Deus. Eu sei, Joca. Na verdade, eu gosto de carnaval. Gosto muito de carnaval. É por causa da Clotilde, entendeu? Ela é muito reservada, então... Ah, então o senhor tava contra o baile por causa da dona Clotilde? Exatamente. Eu não queria magoar ela, entendeu? Ah, então eu vou botar pra... Vai lá, vai lá. Invirta-se. Acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar É hoje o dia Da guia Que a estrela Nem pode pensar em chegar Que o filho meu Que a estrela Se a menina